olá galera do canal Alexandre XRE300 quem acompanha o canal sabe que agora estamos com o Kawasaki vs 650 ABS Tour 2018 estou devendo um vídeo aqui detalhado da moto de características então vamos aqui no site da o site é kawasakibrasil.com.br barra motocicletas aí você tá aqui motocicletas aí você vai a de vento portfólio grande da marca aí tem aqui todos os modelos da de vento aí vamos aqui versus 650 tour a torre é uma moto completa para viagem esse aqui é o modelo 2019 é preta tem duas opções de cores a 2019 deixa eu ver aqui a galeria aqui está machucando só a preta mas tem outra cor que é muito massa eu gostei aí eu vou aqui no modelo da minha né aqui outros modelos 2018 também é branca também essa aqui ó igualzinha igualzinha com exceção dessa roda aqui ó desse refletor né isso aqui são os modelos em outros países eu acredito aqui no Brasil não tem isso aqui não aí a torre é bom vou falar depois que mais embaixo tem mostrando a moto é show de bola viu aí vocês podem vir no site ler aqui a descrição quem tiver afim vou falar aqui da diferença dela para as outras vezes ela tá a versão toura ela tem as malas laterais de 28 litros cada tem para brisa se fumei que é a viseira né aquela bolha tem o top case de 47 litros é o baúzão né tem lá atrás 47 litros ele é fabricado pela giv né mas tem sob encomenda para kawasaki até já vi um top case desse igualzinho por fora mas por dentro é diferente a a trava é a trava é mais fraquinha a da kawasaki é bem melhor aí tem protetor de mãos faróis auxiliares em led né os faróis auxiliares protetor de tanque que é aquele adesivo que protege protege o tanque são três adesivos socket 12 volts né para você carregar o celular e indicador de marcha que as motos na faixa de 300 de outras marcas não tem mas a versus x 300 da kawasaki também tem um indicador de marcha o motor é bicilíndrico de 649 cilindradas o motor é bem macio bem suave eu adorei aqui a descrição dele motor bicilíndrico de 649 cilindradas com foco nas baixas e médias rotações ela já tem torque nas baixas eu ando na cidade na entre bom 3 mil giros e ela é bem econômica na cidade mais econômica do que na rodovia e na rodovia eu uso o giro mais alto né que eu vou mais em velocidade aí ela bebe mais um pouquinho na cidade ela faz 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 uns 25 a 27 quilômetros com litro andando assim a 3 mil RPM na quinta marcha eu uso também a sexta mas na quinta ela fica bem mais elástica né e a diferença de consumo não é tão grande ali eles dizem na preparação do motor de dois cilindros paralelos 649 centímetros cúbicos né de cilindrada a prioridade número um dos nossos engenheiros foi encontrar a resposta de aceleração que combinasse a sensação de potência com a característica de rápido ganho de giros e realmente eles conseguiram se tanto é ter uma moto suave no giro baixo como você torce o cabo do acelerador e rapidamente ela sobe de giro e ganha velocidade a moto é show bom não vou ler tudo isso aí fica para quem tiver curiosidade vem no site tem coisas mais importantes aqui para falar as rodas são 17 polegadas liga leve e os pneus são sem câmara né ABS de série deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui do ABS são três discos né dois na frente e um atrás e apesar de não ter a Aero Keep o freio é muito bom o freio tem uma pegada boa viu ele não tem aquela fisgada de por exemplo da até tem independe do toque da manete né mas no caso a CBR C150 ela tem uma fisgada já com toque leve já que a Vess você dá um toque mais forte para ter uma boa fisgada mas o freio é excepcional viu adorei já passei em situações de emergência e o ABS me salvou os discos são no formato margarida né da marca Nissin é o mesmo usado pela Honda a marca né lanterna traseira em LED essa moto em LED ela só tem a lanterna traseira e os faróis auxiliares o farol da frente e os piscas são em lâmpadas halógenas e iluminam muito bem viu estilo afinado suspensão de longo curso para eu que estou acostumado com a XRE não é tão longo assim né mas comparado com a remota esportiva ele tem 150mm de curso na dianteira vou falar lá embaixo nas especificações a posição de pilotagem é erguida né o guidão o guidão tem um esqueci o nomezinho que tem é um extensor que coloca o guidão em uma posição mais mais alta e mais próxima de você assento da garupa confortável ele é um pouco mais estreito do que a XRE então minha esposa ela achou a da XRE melhor do que o da VESES mas conheço pessoas que acharam o banco da VESES melhor do que o da Tenerê então aí vai de pessoa para pessoa né agora que o banco é muito macio é viu é muito macio o banco a bolha é ajustável são 6cm você pode ajustar a bolha painel de instrumentos multifuncional show de bola bem completo o painel aqui o painel de instrumentos tem iluminação de fundo em LED é na cor âmbar né para aumentar a visibilidade à noite as características incluem um velocímetro digital aqui em km por hora e pode mudar para meias por hora se quiser mas aí eu acho que só na concessionária que faz isso é me perdi aqui as características incluem velocímetro digital contra giros estilo analógico aqui em cima medidor de combustível digital que é essa barra aqui ó aqui embaixo o E significa vazio e o F significa cheio em inglês é eu percebi que quando tem uma barra aqui o tanque está meio você ainda tem bastante combustível para andar é tem o odômetro total e o odômetro parcial A e o odômetro parcial B e indicador de marcha não falou aqui né mas também tem um relógio relógio show de bola aí tem essa luz aqui espia essa luz vermelha ela vai indicar sobre a temperatura do motor ou baixa a pressão do óleo ou seja se ela acender pare imediatamente aqui tem as fotos da da garota moto show de bola muito bonita a moto chama atenção para onde passa no dia eu estou usando ela no dia a dia aí no dia a dia eu tiro esses baús laterais e uso só o top case ela fica mais bonita ainda aqui é a verde né aqui é a verde é meu amigo Tony mas não é a Torer é a versus ABS sem esses bauletos e sem os detalhes da Torer vamos para para as especificações o motor quatro tempos dois cilindros paralelos refrigeração líquida o fluido é na cor azul aí é um azul bem clarinho então dá para você verificar a qualidade do fluido né se ele ficar contaminado vai mudar de cor aí você já troca de imediato né para garantir a qualidade da e a eficiência da refrigeração ela tem 649 centímetros cúbicos de cilindrada o diâmetro do pistão é 83 milímetros e o curso que é o quanto ele sobe e desce é 60 milímetros a taxa de compressão é 10,8 para 1 é uma boa taxa na verdade intermediária né que é flex a taxa alta seria uns 12 que é para veículos a álcool sistema de válvulas DOHC é duplo comando de válvula né na parte de cima do cabeçote com oito válvulas são quatro válvulas por cilindro duas de admissão e duas de escape sistema de combustível e injeção eletrônica ignição bateria e bombina de ignição transistorizada partida elétrica lubrificação forçada por cartes semi-úmido aqui são as relações de marcha são seis marchas né seis velocidades tração por corrente coroa e pião e a embreagem multidisco em banho de óleo o quadro Diamond em aço de alta elasticidade ela é rígida né o curso da roda vamos aqui a suspensão o curso da suspensão é 150 milímetros na frente e 145 milímetros atrás lembrando que a suspensão é ajustável você pode ajustar a pré-carga tanto na frente como atrás pneu dianteiro 120-70ZR17M barra C 58W e traseiro 160 é a tala 160 e o perfil 60 ZR17M barra C 69 o caster é de 25 graus e o trail de 108 milímetros o ângulo de distanciamento é para a esquerda 35 para a direita 35 enrola bem menos do que a XRE comparando né XRE é outro é outra categoria é mototrail suspensão suspensão dianteira garfo telescópico invertido lembrando que a suspensão é invertida né na frente é com o diâmetro do do da bengala de 41 milímetros com retorno e pré-carga de mola ajustáveis você pode deixar a suspensão mais firme ou mais suave depende do seu gosto e modo de pilotagem a já traseira tem um único amortecedor né mono amortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga de mola ajustável em 7 níveis freios o dianteiro disco duplo são dois discos de 300 milímetros em formato margarida com pistão duplo e o traseiro disco simples de 220 milímetros também no formato margarida porém é um pistão só um pistão simples vamos aqui para performance potência máxima de 69 cavalos a 8500 rotações por minuto e o torque máximo ele chega a 7000 RPM são 6,5 kgfm são 6,5 kgfm que é um torque muito bom viu eu já dei uma acelerada aí a moto quase empina a sorte foi que o tanque estava cheio eu já fiz mais peso na frente olha aí olha aí olha aí aqui dimensões comprimento 2 metros e 16,5 cm né aqui dá 2.775 mm a largura total 84 cm altura total 1,40 m e 1,45 m entre eixos 1 metro 41,5 cm altura mínima do solo 17 cm é eu só a moto nunca arrastou no quebra-mola por mais alto que fosse aí com a suspensão macia se você botar uma garupa pode arrastar se você passar bem devagarinho talvez não arraste aí ou seja quando você estiver usando garupa é aumente a pré-carga da mola aí realmente com a pré-carga de mola mais forte é não arrasta não quebra-mola a altura do assento 84 cm em relação ao solo praticamente a mesma coisa da XRE eu fico na ponta do pé eu tenho 1,62 m eu acho por aí assim peso em ordem de marcha 216 kg isso é a versão ABS né a tour se não me engano são 232 deve ter aqui em algum lugar falando isso capacidade do tanque 21 litros mas quando você enche o tanque a moto fica bem mais pesada viu e o o centro de gravidade fica mais alto porque o tanque é lá em cima é alto aí o preço sugerido 39.990 que na verdade sai por 41 mil isso é 2018 né devido ao frete e o seguro né aqui a gente fala aqui embaixo frete variável de acordo com a unidade federativa não incluso nesse preço disponibilidade de modelos cores blá 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 e aqui tem espaço claro caso você esteja interessado mas se você mora aqui na na paraíba pernambuco rio grande do norte entre em contato com a tokyo kawasaki tem lá o andré que vai ajudar na 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 escolha da moto vai tirar todas as suas dúvidas e é isso aí galera são as vídeo aqui foi só para mostrar mesmo esses detalhes conversar aqui futuramente se vocês tiverem interesse eu posso comentar alguns detalhes do manual algumas características mais detalhadas alguns ajustes tá coração a pneus esses pneus aqui eles são pneus on-road e e no off-road ele é um pouco perigoso né escorrega muito então tô pensando aí se quando esses pneus acabarem se eu troco para o pneu de uso misto tô pensando aí porém o pneu de uso misto ele tende a se desgastar mais rápido porque ele tem uma borracha mais mole ele tem uma melhor aderência porém ele tem uma melhor aderência né não só no no off-road como no on-road então talvez o próprio item que é até mais seguro para evitar aí umas derrapagens né e é isso aí deixe um like comentem o vídeo sugestões sempre bem vindas comentários maldosos serão excluídos e é isso aí show de bola obrigado por assistir o vídeo valeu